Rafael Bestana Tamo junto irmão, Deus abençoe grande a gente aí, tá bom? Rafael Bestana Se inscreva Rafael Bestana Fala rapaziada, mais um Farol Entrevista Quero agradecer o Silvio Mblaubla, um dos grandes cantores aí dos anos 80, né? Embalou sucessos nos anos 80 Minha mãe é muito fã, cara, muito fã É um pouco do negócio de se tá apaixonado, negócio de... Né, enfim, enfim, tem um negócio de certa atração, talvez, enfim Ela vai me matar depois disso aí, talvez, pode voar um chinelo Enfim, mas eu queria muito que você mandasse um abraço para Mery Lúcia, minha mãe Produção, bota aí o abraço pra minha mãe Oi Mery Lúcia, eu sou o cantor Silvinho Mblaubla E tô aqui pra mandar um super beijo pra você Um abraço fraterno E muito feliz em saber que você acompanhou toda a minha trajetória E até hoje tá ligado aqui no Velho Ursinho Mblaubla Obrigado Mery, um beijo pra você, querida, no seu coração Agora podemos começar a entrevista, Silvinho Você que participou da banda Abicinto, né? Que fez muito sucesso nos anos 80 Eu gostaria de saber de você Como era a vibe nesses anos, né? De muito sucesso da banda Com o lançamento de Ursinho Mblaubla Conta aí pra gente Alô, Fael, então Eu fui da banda Abicinto, né? Meu primeiro trabalho em gravadora foi com a banda Abicinto Inclusive no Ursinho Mblaubla E Palavra Mágica Foram os dois compactos que a gente lançou com a banda Abicinto Em 1984, cara E o Mblaubla Nesse ano foi a música mais executada Nas paradas de sucesso De todo o Brasil, né? E a vibe da banda, cara Era uma banda new wave, né? A gente não era do rock A gente fazia um trabalho mais pop Com uma galera toda do Rio de Janeiro Com esse clima todo praeiro do Rio, né? E então a vibe da banda era assim Um new wave, bem colorido Bem a cara dos anos 80 Aquela coisa de muitas cores E de muita alegria Essa era a vibe da banda Abicinto E, cara, o sucesso vem muito rápido, né, cara? Então todo sucesso que vem muito rápido Ele traz alguns problemas pra gente De relacionamento De muita viagem De muito cansaço De muito desgaste da banda Mas, cara Foram quatro anos muito intensos E muito espetacular Tá bom? Sobre a música Ursinho Blaubla Surgiu aí, né? Por trás tem uma história engraçada Eu queria saber como foi essa história Conta aí pra gente Se ouviu um Blaublau Bem, a história inusitada Da música Ursinho Blaublau, né? Pouca gente sabe, Eiffel Isso é um É uma Uma bomba aí pra você, tá? Que pouca gente sabe disso A gente era uma banda de rock Como todas Daqui do Rio de Janeiro Barão Vermelho Paralamas Que de abelha Sangue da cidade A cor do som Tinha milhares de bandos Doutor Silvana João Penck Seus Miquinhos Então a gente fazia letras de rock E quando a música bateu Na gravadora Que ela era assim Deu, deu vontade de ter Nesse dia Uma toca na praia da ilha Onde todos são puros animais Ai de mim Ai Ui Blaublau Eu fazia isso na música Aí o diretor da gravadora Deu na mão do Paulo Massadas Que todo mundo conhece É um grande compositor Que junto com o Aico Sullivan Fez história Na música brasileira Foi a primeira música Que ele fez Na carreira dele Ele fez a letra De Ai meu ursinho Blaublau De brinquedo Vou contar pra você Um segredo E era Deu, deu vontade de ter Nesse dia Uma toca na praia Da ilha Onde todos são puros animais Ui Blaublau Pronto Ele pegou esse Ui Blaublau Ele botou Ai de mim Ai Ui Blaublau E aí E assim Aconteceu Meu ursinho Blaublau De brinquedo Que é uma música Que até hoje Encanta com seu carisma E a sua potência De energia Em tempos de pandemia Devemos nos preservar Os nossos estofados Guardam vírus Bactérias E os ácaros Que são os principais Causadores Das alergias A Limp Mais Serviços de limpeza É a número um Em lavagem Higienização E impermeabilização De estofados Por um preço Incrível Pega a dica do humorista E faça seu orçamento Gratuito Com o Limp Mais Pelo número 21 98 225 67 90 Silvinho Eu gostaria de saber Suas referências musicais O que você Escutava Que te influenciou Bastante Na música Conta aí pra gente Fai As minhas principais Referências Na época Eram os Beatles Naturalmente Que inundaram As rádios Com sua música Vibrante Diferente Alegre Dançante Beatles Rolling Stones Led Zeppelin Essas bandas Todas dos anos 60 e 70 Encantaram toda Essa geração do rock Por isso que Essa geração toda Veio Trazendo guitarra Elétrica Bateria Teclado A gente Curtiu muito Essa onda De Beatles Rolling Stones Led Zeppelin Deep Purple Yes Uria Hippie E vai por aí Diversas bandas Dos anos 70 E dos anos 60 Beatles The Monkeys E foi essa história Que influenciou A nossa geração O rock nacional Nos anos 80 Principalmente 90 Criticavam muito O que estava errado Na política Enfim Hoje em dia Eu posso dizer Quem está fazendo isso Mais é o rap Eu queria saber Como você observa O cenário atual Do rock nacional Conta aí Para a gente Na geração 80 Era o rock Que dava suas cartas A galera Porque a gente Já falei para vocês Na outra pergunta Que a gente foi Muito influenciado Pela galera Do rock internacional Beatles Rolling Stones E por aí vai Então essa Era a nossa referência Hoje O rap Realmente É a música Da juventude Se você me perguntar Por que Eu não vou saber dizer Eu tenho a minha Percepção Eu acho que o rock Incomoda demais Você sabe Quem eu estou falando O rock incomoda Aquele povo lá de cima Aquele povo Que controla tudo Sabe Lá em Brasília Então o rock Sempre foi uma música Que assustou um pouco Essa turma Porque Como você sabe A gente falava De problemas De relacionamento Mas a gente falava De coisas do Brasil Que país é esse Do Legião Urbana Cadê o meu quinhão Do Pleb Hood Enfim Do Titãs Enfim Tinham bandas Que tinham essa vertente De crítica social Muito forte Não era o nosso caso Pessoal aqui do Rio Blitz Doutor Silvana Aqui de abelha A gente era mais pop Eu já deixei claro Isso também pra você Então o rap hoje É a música da juventude Que também traz Letras ácidas Fala sobre o cotidiano Sobre as dificuldades Da juventude Dos amores atuais É assim que é Então assim será Várias histórias de músicas Que o artista rejeitou E faz sucesso Com outro artista Em uma das músicas Que você rejeitou Você conta com muito bom humor Foi Whisky Agogô Aí quero mandar um abraço Por roupa nova E minhas condolências Pela morte do Paulinho Recentemente E você rejeitou essa música E fez muito sucesso Pelo Brasil Até hoje Nas festas Cantam Gostaria de saber De você Se eu vi Como foi isso Meu amigo Emendando também Aquela pergunta Sobre Eu não ter gravado Músicas como Whisky Agogô E outras Era por isso A gente fazia Nossas músicas Querendo colocar Nosso trabalho autoral E a gravadora Só queria mesmo Fazer música Dos outros Do Michael Sullivan Do Chico Rock Então isso Pra gente foi bem estranho Então a gente acabou Renegando tudo Whisky Agogô Não quero Chuva de Prata Não quero E entre outras músicas A gente não quis gravar Eu te confesso Depois eu me arrependi Você participou Do Power Couple Brasil Com sua esposa O reality O reality Da Record De casais Eu queria saber De você Como foi Essa experiência Conta aí pra gente Silvinho Entrou uma luz Diferente no cenário Enfim O Power Couple Power Couple Foi uma experiência Maneiríssima Eu adorei Foi o reality Que eu mais gostei De fazer Porque fazenda E troca de família Eu não gostei não Confesso a vocês Mas Power Couple Com a minha mulher Foi incrível A gente curtiu muito Fomos Quase chegamos A final Do programa Fomos muito bem Acolhidos Pela internet Depois que a gente saiu Enfim Foi uma experiência Incrível Eu aconselho você Artista Se te chamarem Pra fazer o Power Couple Vai Fazenda E troca de família Pense Ok Se eu vim Blau Blau Conta seus Próximos projetos Blau Blau E aí galera Então aqui eu me despeço Obrigado Fael Pelo convite Boa sorte No teu canal Sabe que Deus te ajude Que as pessoas Possam curtir Galera E se inscrevam No canal do Rafael Obrigado pelo convite Honroso Espero que tenha sido Bacana pra vocês E quero aproveitar E deixar aqui Os meus contatos As minhas redes sociais No Instagram Arroba Silvinho Com Y Primeiro I Y Silvinho Blau Blau Tá Facebook também Silvinho Blau Blau Ok Então vejo vocês Nas minhas redes E vejo vocês No canal Do Rafael Pestana Beijo galera Saúde a todos Se cuidem Que esse momento Tá bem delicado Ok E divulguem A minha live Do sábado que vem Do dia 24 Beijão galera E aí rapaziada Gostaram do vídeo Então deixa seu like Comenta aqui embaixo O que você achou Você me segue Lá na minha Redeção Se inscreve Aqui no canal Rafael Pestana E siga Aí a pessoa Entrevistada Né Que tá tudo aqui Na descrição Então você segue Aí E tamo Junto Mais um vídeo Do canal Rafael Pestana No Youtube Rafael Rafael Pestana Pestana